Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra dois milagres extraordinários, a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Nestes dois milagres, nós vemos a presença de São Pedro e São Pedro é uma presença preponderante em tudo isso, por quê? Porque nós estamos na cidade dele, Cafarnaum, Jesus estava do outro lado da margem do lago, nos gadarenos, quando Ele chega deste lado, Ele entra na cidade, estamos falando provavelmente daquela cidade que era usada como a casa de Jesus, era a base de apoio de onde Jesus partia para suas várias missões e em Cafarnaum Jesus se hospedava na casa de Pedro. ali, Jairo, que sabia que Jesus iria voltar para lá, pede a cura da sua filha, a multidão curiosa quer ver a cura, Jesus aqui é o talmaturgo, o fazedor de milagres e as pessoas querem ver prodígios, mas as pessoas ainda não têm fé, é uma multidão que toca em Jesus, que se acotovela, mas ainda não crê, mas no meio da multidão tem uma pessoa que crê, é aquela hemorroíza que sofreu durante tantos e tantos anos com a hemorragia e agora, tocando na orla, na fímbria da veste de Cristo, vê a sua esperança alcançada. Vejam, quando nós, nas nossas igrejas, vamos para a comunhão, seria de se esperar que todos comungassem com a fé dessa mulher, mas, infelizmente, talvez, devamos suspeitar que muita gente se acotovela com Jesus como aquela multidão, muitos recebem a comunhão, mas são poucos os comunicantes. e vemos isso na atitude, na atitude da pessoa que recebe a comunhão e já senta no banco e fica entretida com o folheto de canto e não se dá conta do hóspede da sua alma. No entanto, Jesus, que quer fazer surgir a fé, quer nos convidar para a intimidade e é exatamente isso que o Evangelho narra em seguida. Vem a notícia de que a filha de Jairo morreu, a multidão desanima e se dispersa, mas Jesus continua o seu intento e convida para a intimidade do quarto da menina, os pais dela e seus discípulos prediletos, Pedro, Tiago e João. Pois bem, eles são dali daquela cidade, são de Cafarnaum, eles tinham a sua empresa de pesca ali na beira do lago, mas agora eles que deixaram tudo por Jesus estão ali para fazer uma experiência que irá marcá-los para o resto da vida. Essa experiência é tão marcante que Pedro não se esquece das palavras que Jesus pronunciou. O Evangelho de Marcos faz questão de nos transmitir o aramaico que Jesus pronunciou naquele dia, aquilo ficou tão gravado no coração de Pedro que ao longo dos séculos da Igreja ecoam estas palavras. Talitá, menina, levanta-te e ela se levanta e é exatamente aqui, na intimidade com Cristo, neste quarto secreto, digamos assim, em que nós junto com Ele vemos o seu amor, que as coisas se transformam, que nós adquirimos vida nova, que nós somos ressuscitados. Por isso, quando você for comungar, você está sendo convocado, sim, convocado pelo Cristo, não somente a ter fé, como a hemorroíza, mas também a se recolher na intimidade, no quarto secreto do seu coração, para que, como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscite também você. E o que é que há de morto em nós que precisa renascer? É o nosso amor, a nossa caridade, a nossa falta de amor, o nosso egoísmo. Ali, nós somos como aqueles ossos ressequidos de Ezequiel. Jesus sopra o seu Espírito sobre nós e quer nos ver de pé. Sim, de pé, amemos o Cristo. A fé da hemorroíza, a caridade da intimidade, da ressurreição da filha de Jairo. Assim, de fé em fé, de amor em amor, nós vamos progredindo até a estatura de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.